Bom dia, agora eu vim aqui tomar meu café da manhã, começar mais um dia hoje, já vim pronta pra academia hoje, gente, porque saí da loja, só vou deixar minhas coisas em casa e, ó, correr pra academia, não quero parar mais, até, até não, né, eu tenho que continuar, porque mesmo que eu alcance meu objetivo, é, a gente tem que se cuidar, né, hoje tá um dia lindo de novo, então, eu tô indo pra loja agora, mais tarde eu vou pra academia e vou filmar aí meu dia todo pra vocês, então, vem comigo, já estou aqui pegando meu cafezinho, vocês acreditam que eu fiz um frango pra trazer, esqueci em casa, aí comprei ovo, né, fazer o quê? Bom, então é isso, depois volto pra falar com vocês, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, uma quarta-feira maravilhosa, iluminada, igual, tá isso, Céu? E eu quero agradecer muito a vocês que deixaram, estão deixando cada recadinho lindo, né, no vlog que eu fiz sobre a minha separação, no vídeo que eu fiz sobre a minha separação, é, muito obrigada pela força de vocês, quero dizer novamente que eu estou bem, não tô mais triste, nada, acho que essa fase realmente passou, é, e quero dizer a vocês também, gente, que eu falei que eu não ia ficar falando desse assunto, e, assim, como eu falei que eu não vou ficar falando desse assunto, né, não que eu não queira falar, é porque eu acho que eu não tenho nada mais pra falar desse assunto, falei pra vocês o que aconteceu, e eu acho que tem certas coisas na vida que a gente não tem que ficar batendo na mesma tecla, sabe, porque não é bom pra ninguém, então, mas teve gente que falou assim, ah, você devia ter tentado, gente, vocês podem ter certeza, que se eu tomei essa decisão, fiz todas as tentativas possíveis antes de que alguma coisa mudasse, que de repente alguma coisa, sabe, acontecesse no nosso relacionamento, mas não aconteceu, então, também, eu acho que, também, eu não ia ficar batendo na mesma tecla durante anos, porque essa não é a minha personalidade, então, foi bom, foi ótimo quanto durou, foi maravilhoso, mas acabou, gente, acabou, e eu não aguentei, alguém comentou assim, ver você e Max separada é igual ver Sandy e Ju, Ai, gente, vocês me fazem rir, mas é isso, gente, eu tô aqui trabalhando, depois do trabalho eu vou pra academia, hoje tá quente pra caramba aqui de novo, e eu quero agradecer mesmo muito a vocês, pelos comentários que vocês deixaram, eu tava aqui fazendo algumas alterações no livro, que a Aninha deu uma corrigida em mais um capítulo e me mandou um beijo, Aninha, obrigada, e, então, depois daqui eu vou pra academia e vou, eu continuo aí gravando o meu dia pra vocês, vocês vão me acompanhar aí, aliás, como vocês já me acompanham todos os dias, né, então é isso, beijo agora, né, aí chegou um cliente, aí ele perguntou, você tem cola? E a cola que eu tenho aqui, eu não sei o que aconteceu com ela, que ela secou, né, ela não tá funcionando, aí eu falei com ele, eu tô sem cola aqui, eu falei, mas tem grampeador se você quiser, Ah, não, aí ele pegou um papel, ele começou a descascar assim e jogando no chão, gente, aí eu fiz assim, ó, olhei pro papel e olhei pra cara dele, aí ele, ah, me desculpa, aí ele foi, abaixou e catou os papéis, Gente, vou te falar, a pessoa tá na sua frente, fica jogando papel no chão, sabendo que você tava limpando, a gente é muita cara de pau, né, é muita cara de pau, Mas ainda bem que ele teve a ciência de baixar e catar o que ele tinha jogado no chão, né, porque senão eu era capaz de eu falar pra ele que ele não, que não era pra jogar papel no chão, Ah, muito cara de pau, um dia teve um cara aqui, ele me pediu a tesoura, ele começou a cortar uma foto e no chão, eu falei assim, ei, eu te emprestei a tesoura, mas não pra você cortar papel no chão, aí ele, Ai, me desculpa, gente, as pessoas tem que ter um pouquinho mais de consciência, né, bom, tô aqui na loja, gente, pois é bom, pois é bom. Eu leio umas coisas do Brasil que me dá, sério, me dá vontade de chorar, vocês sabem que eu tô sempre defendendo o Brasil, mas tu acha que não dá, né, puta merda, vetaram lá a maioridade penal, né, não foi aprovado, gente, Gente, um bando de crime que tá tendo aí no Brasil, esses menores aí, sabe, matando, fazendo, acontecendo e se gabando que não podem ir preso e não vão presos, né, Ah, não, eu, ó, sinceramente, eu, eu, pra mim, idade penal é a partir do momento que você tá apto a matar alguém, você já pode ir pra cadeia, eu acho isso, sabe, Então, tem certas coisas que, sinceramente, eu não concordo, não concordo. Eu votaria que, eu nem sei, maioridade penal, eu acho que, porque tem criança aí de 10 anos matando, né, eu acho que matou, tem que pagar pelo crime, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. É, aí, neguinho quer matar, manda um adolescente lá matar, porque aí sabe que o adolescente vai ficar, sei lá, dois meses lá na Febem, sei lá onde que é. Ah, é, ó, te falar, aí, eu nem vou falar que depois eu li, que o judiciário vai ter um reajuste de não sei quantos por cento, Que o governo vai gastar não sei quantos bilhões, aí, ah, gente, ó, sinceramente, eu não tenho nem força pra falar de Brasil. Por isso que eu falo, meus vlogs é minha vida, mas, às vezes, tem que dar uma opinião, né, a gente não aguenta. Eu fico com pena, é da minha família no Brasil, sabe, porque é complicado, né. Bom, Cris já chegou, vou desligar meu computador, desligar minhas coisas, passar lá em casa, deixar minhas coisas. Acho que eu vou lá no parque andar um pouquinho primeiro, que tá muito quente, e são três e meia da tarde. E de lá do parque eu vou pra academia. Isso, acho que é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu levo. A questão em Londres, não é tá 35 graus, porque no Brasil faz 40. A questão aqui é que é seco, então, parece que você tá com 50 graus. Aí, eu agora, eu não vou na academia agora não, porque a aula é mais tarde, então eu vou no parque. Eu vou passar lá em casa, aliás, eu vou passar lá no mercado, vou comprar um negócio que eu tenho que comprar, passar lá em casa, pegar minhas coisas e vou. É isso que eu vou fazer agora. Então, depois eu vou. Chegando aqui em casa agora. Gente, todo dia eu tenho que passar no supermercado. Essa mania não acabou, né? Ainda mais agora que eu tô de dieta. Sempre tem alguma coisa pra comprar. Agora eu vou... Deixar minhas bolsas em casa. E vou lá andar. Depois eu vou na... Academia. Nossa, pior que eu tenho que lavar meu cabelo hoje. Porque o bachão já tá duro. Chegando aqui no parque agora, vou encontrar minha amiga. Gente, tá muito quente. Muito, muito mesmo. Então, vou encontrar minha amiga aqui. A gente vai, acho que dá uma caminhada. E hoje tem aula de Zumba, mas olha, eu nem sei, gente. Tá tão quente que é capaz de a gente fazer uma caminhada de duas horas aqui. E depois a gente na academia é só fazer um exercício. Então, a gente cheguei aqui. Tô esperando a Mag. Ah, ela tá ali. Nem filmei na academia. Tô morta. Eu fui aquela hora andar no parque, eu e Mag. Andamos uma hora. Depois fomos pra academia. Tô voltando agora, ó. Passei ali, comprei um... Um peixinho. Nossa senhora, tô botando os bofos pra fora, como diz o outro. E eu quero agradecer muito, muito a vocês por todos os mensagens que vocês me deixaram. De carinho, de aconchego. No vídeo lá da separação. Acho que eu já tinha falado isso com vocês mais cedo. Mas, nossa gente, juro. Eu não imaginei receber tanto carinho de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu tinha certeza também. Eu não achei que seria diferente quando eu fosse contar pra vocês. Eu sabia que vocês iam estar do meu lado. E eu espero que vocês estejam do meu lado daqui pra frente. Que a gente comece, né? Um novo ciclo. Vocês vão ver outras pessoas nos meus blogs. Outros amigos. Novos amigos. E eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês mesmo. Porque, sério. Foi muito bom, muito bom ter esse carinho de vocês. E como eu disse, né? Eu não falei antes. Porque eu não estava num momento ainda legal. Eu estava meio triste. Eu não estava preparada. E eu esperei chegar o momento certo pra falar pra vocês. Como agora. Que eu já estou, sabe? Com meu coração em paz. Que eu estou bem. Que estou já fazendo outras coisas na minha vida. Então, assim. Eu espero que vocês tenham entendido. Aliás, eu acho que 100% entendeu isso. E valeu muito, muito mesmo. Todo o apoio que vocês me deram, tá? Bom. Eu estou chegando em casa agora. Nossa. Gente, está muito quente hoje em Londres. Muito quente. Já bebi nem sei quantos litros de água. Estou chegando em casa agora. Não sei se vai ter mais alguma coisa pra mostrar pra vocês hoje. Porque agora eu quero tomar um banho. Fazer uma janta. E... Sei lá. Deitar. São 8h30 da noite. Mas está claro. Mas amanhã eu volto. Então, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Que será amanhã, né? E... Amo vocês. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada mesmo por tudo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu vejo que vocês... Eu tenho uma grande família aí, tá bom? Então é isso. Beijo e até amanhã.